Sua história é um exemplo pra mim O seu testemunho tem me aproximado de Deus Se eu viver mais de eventos quero ser como você, pastor Sua casa deixa vida sobre quem você é Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé Os meus filhos vão saber que seu hoje adora a Deus É por tudo que você me ensinou Profeta do Senhor Onde você se vê? Quê se for que eu não quero morar? Onde você se vê? 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 Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Feliz aniversário, pastor Obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado